Fala rapaziada, dá uma olhada aí ó, Renegade, esse aqui é 1.8 automático 1616, lote número 1, olha só rapaziada Tabela FIP 68754, e aí, quanto será que esse carro vai sair, hein? Coloca aí nos comentários aí Pra quem tá interessado em comprar um carrinho aí, um Jeep, olha aí ó, esse aqui é um Renegadezinho Cadê o catálogo dele, deixa eu ver, só, 100.000 km, esse aqui ó, 1616, Santander vendendo, documento em 30 dias, olha só Lote número 1, já tem condicional, vou pegar 42.000 condicional, 41.842, ficou bom demais, hein? Renegade, se liberar, 42.000, 42.000, uma, é muito bom, hein? Dá uma examinada aí que vale a pena, já tenho confirmado, e vou condicionar 42.000, 42.000, uma, 42.000, vou levar condicional, duas, 42.000 Condicional Rapaziada, lote número 4 aí, ó, Argo, esse aqui é o Argo Drive 1.0, 2020 aí, rapaziada Olha só, top, hein? Achei que tá inteiraço, bonito demais, hein? Se tiver alguma coisa pra fazer, não é visível não, hein? Olha só, malandro, tá top, hein? Pine usada 0, 0, 0, 0, 0 Solzão aí, caçapava Terça-feira, aí, ó, dia 7 E vamos pro lote número 4, senhores, olha que beleza É um Fiat Argo 2020, 20 ano e modelo Já vou vender também o lote número 4 por 34.000 E vamos de 200 agora Quem paga mais leva 34.000, 34.000 no Fiat Argo E vou vender ano e modelo 20, 20, 20, uma E 30 e 4.000 Vou vender online E duas Não mais Parou E 30 e 4.000 Vendido Vendido online Obrigado Rapaziada, lote número 7 aí, ó Onyx, esse aqui é 1.0 Mecânico LT Beleza? Aí, ó Antes de virar o modelo do Onyx Aí, tá bonito ou não tá, rapaziada? Eu acho que esse aqui tá bonito demais Olha só como é que ele tá O estado de conservação dele tá Em perfeito estado, né? Sem amassada nenhum Mas ele tá com alguns detalhes na pintura, beleza? Tá bonito demais, hein? Pra quem quer comprar Não, não Tá com medo de comprar online Vem no presencial Aqui em Caçapava Pra você tá dando uma analisada Nesses carros que vão vir agora Lote número 7 É um Onyx Olha que beleza É um Onyx 1819 Chave em reserva Direção ar, vidro e trava 8800 é condicional 2 E 35 E 8 100 36 36 36 Arredondo Vou levar condicional 36.000 online Uma 36.000 é condicional online Duas Parou E 36.000 Condicional Condicional online 36.000 Obrigado Cuid Cuid Outsider Esse daqui é 1.0 Esse aqui é 2022 23 Carro do ano, hein? Detalhes aí na pintura Talvez no polimento saia Coisa fácil de fazer Talvez Aí, rapaziada Pra quem gosta, né? Carrinho aí Pra fazer um trampo No aplicativo Olha aí, ó Esse aqui tá com a porta aberta Eu acho Acho que vai gritar esse carro, hein? Não vai, não Tá fechado Olha aí, ó Olha só, malandro Não dá pra ler aqui, né? 22 23 Funciona 56.000 km rodados Tá novo Zerado Zerado É o Renault Cuid 22 23 Chegou funcionando Azul E pego E pego Condicional Carro 22 23 E vou Já tenho 40 Condicional online 40.000 40.000 Vou levar Condicional Daí pra frente Online 40.000 É venda Condicional Uma E 40.000 40.000 É condicional E duas Não mais Parou Parou E 40.000 Condicional Condicional Obrigado Rapaziada Golzinho Golzinho aí, ó Geração 6 Olha só como é que esse carro tá Tá top demais, hein? Olha só Ótimo estado aí, ó Tá com alguns detalhes aqui no Parabarro Belei? Pera, choque aqui traseiro também tá com detalhes, ó Coisa fácil de fazer, tá bom, rapaziada? Aquilo ali é plástico, é normal acontecer essas coisas Aí, ó Olha só Esse aqui é o Trendline 17, 18, 203.000 km rodados, hein? Esse daí rodou o Brasil e mais um pouco Mas pra quem tá procurando aí um carrinho pra fazer dinheiro, né? Trampar aí no aplicativo aí, ó Ótima oportunidade Lote 14, hein? Por enquanto é um golzinho Direção, ar, vira e trava Olha que belezinha Quatro potinhos Completinho, completinho, completinho E vamos de 200 25.000, 25.000 Vamos lá E vou vender E vou vender, vou vender, vou vender Por 25.000 Vamos de 200 de incremento Quem pagar mais leva E 25.000 eu vou vender Uma E 25.000 é venda online E duas Não mais Parou, parou E 25.000 Vendido Vendido Online Obrigado Rapaziada Lote 15 Olha só Esse daqui é o Onix Esse carro tá top, hein? Olha só 1.0 mecânico LT, mano Cê é louco Bancos em couro Aí, ó Econômicozinho Olha só Tá com alguns detalhes aqui, ó Aqui perto do tanque Aqui, tá vendo? Da topa do tanque, ó Tá com dois detalhezinhos Mas coisa simples de fazer Nada do que um polimento possa fazer Não foge disso, né? Aí, ó Olha só Tá bonito demais Esse daqui Esse daqui é um Onix, né? Esse aqui é um branquinho Pra quem quer trampar No aplicativo Olha só Aí, ó Manual do proprietário Em mãos O carro Próximo lote É o lote número 15 É mais um Onix Esse é 16.16 Olha que beleza Manual do proprietário 700 E vou levar condicional Por 26.200 Uma E 26.200 É venda condicional Online Duas E 26.400 E 400 E vamos lá E 400 E 400 E vamos em frente Em frente Em frente 26.400 É condicional Uma E 26.400 É venda condicional Duas E 26.400 Condicional Condicional Online Obrigado Aí rapaziada Lote 16 É um Sanderio Não É um Logan Aí rapaziada Aqui tá procurando Um Loganzinho Cidadãozinho Pra poder fazer Um aplicativo Olha só Tá com alguns detalhes Aqui na tampa traseira Aqui ó Também a lanterna dele Tá zoada Aqui ó Tá com detalhes Na porta também tem detalhes Tá bom rapaziada Esse carro aí tem que dar Atençãozinha Mas nada que o Filumento não resolva Como eu já disse antes Olha só rapaziada Esse carro aqui tá com pinosado Meia vida Ainda dá pra rodar Bastante ainda Nem vi né O catálogo dele 173 mil Km rodados 1819 Express 1.0 E aí Você dá balanço Nesse aqui Vamos pro lote 16 É mais um Renault Mas esse é um Logan Sedan 2018 19 3.400 4.800 E 800 Online Vamos em frente Vou vender Vou vender 23.88 É venda Olha que beleza 23.800 Eu vou vender No online Uma E 23.800 É venda online E duas Parou Não mais E 23.800 Vendido Vendido Online Obrigado Watch 18 Rapaziada Versa Esse daqui é um Versa Daqueles Dos novos Já 2021 Esse daqui é um Versa V-Drive 1.6 Esse daqui Tá com menos de 100.000 km Rodados Tá bonito Pra quem Pra quem Tá procurando Outro Carrinho Pra fazer Um aplicativo Dá uma olhada Nesse carro Aqui Rapaziada Nissan Versa V-Drive Beleza Esse daqui Banco Zimpano Manual Só no câmbio Manual Tá rapaziada Top demais Pra quem Tá procurando Quem quer Trampar Nos aplicativos Aqui Tem um detalhe Aqui no retrovisão Mas coisa fácil Lote 18 É uma Nissan Versa 1.6 Olha que beleza E eu já tenho Quanto pra começar Senhor É um Versa 1.6 2020 21 E vou vender Vou vender Vou vender 40.700 É venda Online Uma E 40.800 Mais 100 Mais 100 Mais 100 40.800 Vou vender Online Uma 40.800 Duas E 40.800 Vende Vende Online Obrigado Rapaziada Aí ó Cronos Esse aqui é um Cronos Tá com alguns detalhes Aqui na tampa traseira Mas coisa fácil De fazer Olha só 118.000 Km 1.3 21 22 É isso mesmo É 21 22 Menos de 120.000 Km Os rodados Top Zera Só aqueles detalhes Lá atrás Mas coisa fácil De fazer Beleza Olha só Top demais Vamos por 19 Olha que beleza Esse é um vídeo É um Cronos Documento é sinistro Recuperado 34 34 Condicional 4.500 A menos 4.500 34 Já tenho Vou condicionar 34.000 Vou levar condicional Presencial 1 E 34.000 2 E 34.000 Condicional Vamos aguardar Obrigado 7 8 9 10 11 Obrigado.